Após duas infernais semanas sofrendo com problemas toscos, essa semana foi liberada a nova atualização 1.1 em todas as plataformas, corrigindo diversos problemas e até adicionando algumas coisinhas extras no jogo. Além de te mostrar todas essas mudanças, eu vou tirar algumas dúvidas que vocês vêm me mandando a respeito dos pacotes de time, novo mapa e muito mais. Só não esquece que tá rolando mais um sorteio lá na Twitch, dessa vez valendo 4 kits completos do R6 Share pra você no dia 22 de abril. Pra mais informações, acesse o link aqui na descrição do nosso canal lá na Twitch e boa sorte! Pode comemorar, Brasileirinho, porque você finalmente poderá fazer a sua MDX tranquilamente. Só que antes da gente falar das novidades dessa nova atualização, se liga só. O modo Arcade Apenas Tiro Na Cabeça vai estar disponível até segunda-feira no jogo, então se você se garante, tem uma alta taxa de HS e você vai amar esse modo que tá retornando durante esse final de semana. Além do mais, foi confirmado que Planície Esmeralda, o novo mapa competitivo da Demon Veil, chega oficialmente em abril no jogo e inclusive no modo ranqueado também. Eu já postei um vídeo aqui no canal mostrando todos os detalhes e a minha opinião a respeito dele e você pode conferir clicando aí acima nesses cards depois que vai valer a pena. Outra novidade são os novos pacotes cosméticos, como o terceiro pacote cosmético em parceria com o seriado Rick and Morty adicionando skins pro Fuse e o Doc, novos amuletos e um fundo de Kaling Card Universal temático da série. Esse pacote já tá disponível por tempo limitado junto, é claro, dos pacotes de time Tier 1 de 2022. São ao todo 14 novos pacotes de orgs diferentes e muita gente quer saber se tem como comprar ou não a skin de arma, por exemplo, separadamente. E respondendo a pergunta, não. Eu tinha até sugerido vocês esperarem pra ver se não era um bug isso deles venderem só com pacote completo e tals, mas foi confirmado que essa é uma decisão definitiva mesmo e não um bug. Mas pode ser que a Ubisoft adicione a opção de comprar separadamente no futuro. Pelo menos eu dei a ideia no Twitter pra responsável pelo marketing do Seed e ela curtiu a ideia. Então quem sabe, né? Não custa sonhar. Mas ó, falando de nova atualização, demorou, mas aconteceu. Eu tava quase achando que a gente ia realmente pra terceira semana de Season com esses problemas, mas não. Nessa última quinta-feira foi liberada de supetão a atualização 1.1 Pesane Média 1GB e 500MB em todas as plataformas. E cara, 1GB de correção de bug é coisa pra caramba, né? Mas se liga. Além de todas as correções, foram adicionados ao jogo a coleção do evento sazonal temático que chega em abril no jogo, com toda a coleção e cards especiais já adicionados no servidor final de forma oculta, pronta pra serem liberados daqui uma ou duas semanas, talvez. Sem contar, é claro, que a UZK da Thorn tá bugada com algumas Thumbs faltando no menu. Mas em compensação, as skins de armas do pacote Pedras Preciosas estão disponíveis, bem como as sazonais da Blood Orchid também. Então agora existem mais opções pra customização da UZK, que foi até então a última arma adicionada ao jogo. Só que falando do que realmente interessa, o que foi resolvido ou não. Pra começar, a atualização 1.1 corrigiu os problemas sonoros do console, de o que tá longe parecer que tá perto e o que tá perto parecer que tá longe, e o problema do som das armas ficaria embugando infinitamente na rodada. Ambos problemas estão consertados, mas o do som infinito pode continuar acontecendo vez ou outra. A Ubisoft já deixou avisado que serão lançadas mais atualizações em breve pra assinar 100% do problema. Em outros tópicos, as animações MVP finais bugadas aparecerem na arma ao invés do gadget, as barreiras esquivas da Azamie permitindo você acessar locais que não eram possíveis antes, o amuleto do streamer Jinx e não aparecer pra quem deu sub no canal dele, o jogo ficar sem som e crachar sozinho depois, o nome do pacote Elite do Montagne aparecer como Montagne e não MTG Mark II, imagens faltando na loja do jogo dentre uma porrada de outros problemas foram corrigidos. Isso quer dizer que o jogo tá perfeito agora? Óbvio que não, se liga só nessa confusão que o áudio vem causando com a gente no PC, onde parece frequentemente que o cara tá na frente, ele tá atrás e vice-versa, e isso inclusive tá acontecendo com bastante gente do console também. Passou pro Red Bull. Tá de várias escadas. Contando. Quê? Nossa, é só um jogo muito ruim, mano. Eu também tava vindo na frente. Mano! O que? Sem contar que além dessa confusão do áudio em momentos específicos, pra gente que tá com o modo streamer habilitado, o jogo fica crachando sozinho pelo menos de 3 em 3 partidas concluídas. Tudo isso são problemas que, se eu bem conheço a Ubisoft, só devem ser consertados na Season 2, mas quem sabe eles não acabem surpreendendo a gente resolvendo antes, né? Tem a galera que me perguntou se o respawn quebrado do TDM vai ser consertado agora, e assim, galera, isso é uma característica do modo mata-mata. Em tudo quanto é jogo, o respawn do modo mata-mata, ele sempre vai ser um problema, ainda mais quando é a primeira temporada que ele tá disponível. Então, como eu já tinha antecipado há alguns meses aqui no canal, vai ter que ter paciência até que o respawn seja perfeito, viu? Ainda tem o patch de meia temporada chegando agora em abril, também corrigindo ainda mais problemas, e junto trazendo as polêmicas mudanças em operadores que a gente tanto ama, né? Mas, por enquanto, é isso, rapaziada. O patch note completo com todos os problemas consertados vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem se quiserem, e assim que mais informações forem sendo liberadas, eu atualizo vocês por aqui. Por enquanto, não perde a oportunidade, comenta aí abaixo o que você achou dessa atualização, e se você continua ou não sofrendo com esses problemas corrigidos ainda. Comenta aí abaixo, eu quero muito saber a opinião e o que vem acontecendo com vocês também. Mas, ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar a dar feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Sertuqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto